Namastê, eu estou aqui para fechar os sete princípios do emetismo, deixar um pouco mais sintetizado para que a gente possa observar tudo isso no nosso cotidiano, tudo isso acontece, tudo isso se faz presente sempre, mas nós usamos a nossa mente para tentar fazer com que eles não existam e aí está o nosso sofrimento, e aí está a grande descoberta há muito tempo atrás deste processo por aqueles que estão num caminho, estavam num caminho espiritual. Bom, tirei a cartinha, eu sou a Moura Benegado, Sanata Kumara e Vênus, essa carta representa a necessidade de você se doar e servir, abrindo mão de seus interesses pessoais. Isso é para os meus mestres reis. Preste atenção ao seu redor e veja quais as situações ou pessoas que precisam de um pouco mais de dedicação, assistência, doação e amor abenegado e exercite suas virtudes sem esperar nenhuma recompensa. Abra mão de todo o mérito por esse serviço prestado e ofereça esse mérito em prol do desenvolvimento do processo da luz e do amor do mundo. Isso cabe ao processo bem direitinho, ao processo que eu organizei sobre unificar esses níveis de reiki. Me deu bastante trabalho, eu não precisava disso, mas eu reconheço como servidora o grande benefício e a grande força que o reiki vai assumir. Portanto, aqui nesse domingo, antevéspera do meu primeiro curso de reiki unificado, se eu tiver verdadeiramente o apoio dos meus mestres, eu não necessariamente preciso continuar passando o curso, mas se eu não tiver, eu vou trazer e arrebanhar o maior número de pessoas para esse processo. Eu sou uma pioneira, eu sou uma servidora que veio para mostrar ao mundo uma forma nova de viver e é isso que eu tento fazer aqui com o meu melhor, com o meu servir, com a minha abenegação. Só para vocês saberem, hoje eu estou sentada em cima da minha cama fazendo um vídeo às seis e vinte da manhã para o próximo domingo. Então, a abenegação me cabe muito bem. Então, são sete os princípios, tá? Eu vou dar uma reduzida e vou conversar um pouquinho sobre cada um. Primeiro princípio, o mentalismo. Então, o princípio mentalismo é a pioneira descoberta deles. Tudo é mente e somos guiados por essa mente. E usamos a nosso favor, criando realidades excelentes ou destrutivas. Então, esta mente, quanto mais estiver alinhada com o pulsar do coração e com a mente superior, mais nós realizaremos a nosso favor e criaremos a nosso favor. Quando a nossa mente cria distorções, ela entra num patamar vibracional mais baixo, acessa esse coletivo doente e fica chafordando junto. Então, nossa vida não prospera, nossos caminhos não ficam abertos. Eu tenho certeza que ficarei na miséria. Então, muitas vezes, o grande exercício desse primeiro princípio é não se alinhe com a sua mente inferior. Não se alinhe com esse coletivo. Não comente, nem julgue, nem critique, porque isso faz você baixar. Então, nada da sua vida se alinha. Ok? Bom, então, torne-se um alinhado de sua mente com a fonte original e o seu coração para vibrar a seu favor. É exatamente isso que o princípio mentalismo diz. Somos mente. Ela comanda. E você vai ter que civilizar a sua mente, domesticar a sua mente, para que ela vibre ao seu favor, alinhado com os princípios lá do alto. A segundo princípio da correspondência em todas as realidades. Então, tudo que está acontecendo nesta realidade aqui, neste holograma de tempo aqui, segundo a física quântica, tem sintonia e reverbera com todas as realidades, tanto baixas quanto altas. Quando eu me curo aqui, as outras realidades também se curam. Então, quando eu vivo o presente aceitando que há, domestico minha mente, eu sei que o princípio da correspondência também está curando outras realidades ou outras multidimensionalidades ou outros hologramas de tempo. Certo? Se eu, em uma outra realidade, morri enforcada, eu vou nascer com o cordão umbilical enrolado para que eu possa perceber e possa curar essa minha sensação de sufoco do cordão umbilical que tem correspondência com outras realidades. Espero que esteja ficando mais fácil. Ainda falando do princípio da correspondência, esse princípio mostra que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação. Todas as leis e princípios espirituais se aplicam a todas as realidades. O que acontece em um local acontece simultaneamente no macro e no micro. Ok? Então, segundo princípio, tudo tem correspondência. Nada acontece só no meu mundinho. Acontece no meu mundinho, acontece no mundo dos outros e acontece simultaneamente em todas as realidades. Mas o que acontece comigo, como indivíduo, nessa realidade, também afeta o que acontece com os meus filhos, o meu marido, os meus pais. O que aconteceu com os meus ancestrais, também acontece comigo. E por isso eu preciso usar o meu mentalismo para poder interromper esse processo. Então, o processo da constelação, ele sabe que o princípio da correspondência está acontecendo em todas as realidades, quando se entra com todo amor e respeito a nossa ancestralidade. Quando enviamos reiki para uma situação, enviamos reiki simultaneamente com o princípio da correspondência para todas as realidades. Isso é muito lindo. Esse princípio é muito interessante. Eu me trabalho automaticamente, eu não preciso salvar o meu vizinho, porque aquela sacação, aquela cura obtida por mim, ela reverbera, se ela for verdadeira. Terceiro princípio da vibração. Esse princípio confirma que tudo está em movimento e que a vibração de cada ser depende da sua maestria mental e emocional. Então, tudo é vibração. Ondas vibracionais. Essas ondas, elas passam pelo meu corpo, passam pelo seu corpo, passam por tudo. Tudo vibra. Alguns vibram um pouco menos, mais compacto. Outros vibram uma vibração mais alta. Quanto mais alta eu permito que o meu corpo vibre, permito que todas aquelas cristalizações congeladas se descongelem. Por isso que os processos hoje são todos de você mover seu corpo para descristalizar cristalizar e deixar que uma vibração mais alta flua na vibração que deve fluir e abra seus caminhos. Então, esse corpo, embora tendo osso, embora seja duro, ele vibra. A madeira vibra. A pedra vibra. Tudo vibra. E quanto mais esse fluir de energia se fizer presente, mais vivo, mais vibrante você está. E essa vibração maior, com a frequência mais elevada, ela se conecta com a energia superior. A vibração, quanto mais densa, quanto menos eu movo o corpo, mais próximo de morrer e desmaterializar, eu estou. Então, vamos deixar nosso corpo vibrar, vamos respirar acelerado, circular para descristalizar, vamos fazer tudo que a professora ensina para sustentar essa vibração alta de vida no nosso corpo. Somos responsáveis por nós, segundo o princípio da correspondência, e quando eu tenho uma boa vibração, tudo que está em meu entorno vai aumentando a vibração. Bom, o princípio da polaridade. Tudo tem duas polaridades. Isso é muito interessante. Quando eu digo para vocês, eu posso ser poderosa e eu posso ser medíocre. Não é bem o nome medíocre. Porque esse poder e essa vitimização, eu não achei a palavra, estão no mesmo princípio das polaridades. Elas fazem parte do sucesso e do fracasso. Numa polaridade está o sucesso, na outra polaridade está o fracasso. Elas são polaridades complementares. Quando eu só quero ficar de um lado, eu projeto para o externo a vitimização. Então, se eu sou poderoso, eu ponho para fora de mim, não tomo contato com essa vítima, e então as pessoas que estão no entorno, em vez de vibrarem dentro deste poder, eu pego só para mim essa polaridade e o restante vai vibrar nesta. Quando eu falo para vocês, eu posso ser boa e eu posso ser ruim, eu posso amar e eu posso odiar, porque esse é o princípio da polaridade. Tudo é polar. Tudo tem os dois lados. Vai lá com o gato que te ama enlouquecidamente, porque você é dele. Vê que quando ele termina o relacionamento, ele vai te odiar com toda a força. Então, enquanto você deu aquilo que você queria, você tem alguém que diz te amar. E quando você interrompe aquela fonte de submissão, de doação, de não perder o gato bonito, quando você interrompe e vê que isso não é o relacionamento correto, ele vai passar para o outro lado e vai te odiar profundamente. Então, quando nós conhecemos isso, a gente vai integrando as duas polaridades dentro de nós. Lembra do dicionário de Antônimos? É para isso. Vai lá olhar qual é a polaridade que você está segurando de um lado, integre isso, ok? Já estamos no quarto. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo possui um movimento de fluxo e de refluxo, de vai e vem. De maré cheia e de maré vazante. Também esse princípio do ritmo é visto na criação e na destruição do mundo. O hermetismo usa a lei mental da neutralização para andar no meio dessas duas polaridades sem gerar tensão, sem querer excluir, vamos ver qual é a palavra que eu usei aqui, sem querer só criar. Então, o mundo foi criado, o mundo foi vivenciado e o mundo foi destruído na época de Alemúria. Acabou. Começou de novo. O mundo foi criado, o mundo foi vivenciado e o mundo foi destruído na época dos Atlantes. novamente, o dilúvio veio e destruiu tudo. O mundo foi criado pós-dilúvio pelos sirianos. O mundo está sendo vivenciado e em algum momento esse mundo vai ser descriado. isso é cíclico. Isso é cíclico. Não adianta nada do que estamos fazendo e sim o que importa de verdade é como vamos vivenciar este mundo aqui e agora de forma alinhada para quando isso chegar a nossa interesse for tanta como são os hermetistas onde, por exemplo, em Lemúria contam-se as lendas que os grandes mestres cantavam mantra até que a água chegasse acima das suas cabeças e eles morressem afogados. Então, como é que nós vamos vivenciar esse criar e descriar de forma harmônica? vai depender de como nós vivemos esta etapa do meio no aqui e agora. Tudo é vibração. A maré sobe e a maré desce. A cheia chega e depois a seca chega. Tudo na nossa vida. Então, quando os grandes sábios compreendem isso, eles criam um caminho do meio, eles neutralizam, eles vão vivenciar a cheia e eles vão vivenciar a seca de forma harmonizada. Então, existe um momento onde faz parte da experiência viver um grande sucesso, existe um momento onde é o momento de recolher-se e vai existir um outro momento de viver de novo o sucesso. Isso nós precisamos entender. Porque nós sempre achamos que se algo está nos acontecendo é porque nós estamos fazendo algo errado. Tá? Cabe a nós neutralizar. neutralizar, mandá-la neutralizar da professora é isso. Não é eliminar, é passar por isso deixando que a sua mente haja de forma a neutralizar este fluxo para que ele não tenha uma demanda maior do que ele deve ter. então esse é o quinto princípio do ritmo. Fluxo e refluxo. Subir, surgir, desaparecer, surgir, desaparecer. O sexto princípio é o da causa e efeito. Há uma causa para um efeito que surge. então a gente tem mania de só olhar o efeito. Por exemplo, na constelação eu trabalho bastante com o emaranhado e a origem. Então, a origem nesse caso seria a causa e o efeito seria todas as situações que estão acontecendo agora na minha vida devido a uma causa que aconteceu num passado com o ancestral meu. É só um exemplo, tá? Se algo aconteceu lá, ele vai gerar um efeito, uma onda reverberando como efeito até que eu olhe para isso, acolha isso, porque esse é o sinal para que eu olhe para a causa. Então, o sexto princípio causa e efeito é o que se trabalha na constelação, é o que se trabalha no reiki unificação mandando energia para a causa e minimizando os efeitos emaranhados. Então, esse deu para entender, né? E o sétimo é o princípio do gênero que deu nosso cego até na cabeça da professora. Todos em tudo que se manifesta possuem os dois gêneros, feminino e masculino. Achar o equilíbrio em todos os princípios é o caminho. Quando um dos gêneros está com uma força maior, distorcemos o externo e criamos tendências de lados mais fortes. Espera, calma, respira. Então, o que é é uma mente com aspecto dos gêneros femininos e masculinos. Então, a mente se reparte nos dois. Então, se eu tenho uma mente onde o aspecto feminino é maior que o masculino, mais intenso, mais presente, eu sou uma pessoa um pouco mais pacata e delicada, mas eu não consigo fazer com que minha mente possa estar equilibrada, porque o masculino traz a ação, o masculino faz acontecer. Então, a minha mente precisa desses dois, dessas duas substâncias. Para fazer um bolo, você não pode fazer um bolo só com farinha, você precisa ter o ovo, você precisa ter o leite. Para fazer uma mente poderosa, você não pode ter só o aspecto masculino dominante, porque essa mente vai se tornar uma mente de Hitler, mas você precisa ter o equilíbrio entre a delicadeza da mente feminina e a delicadeza e o poder da mente masculina. Equilíbrio, aquela famosa balança de dois pratos precisa estar equilibrada. e é exatamente isso. Tudo na vida, tudo. Se uma mulher tem o seu princípio feminino muito maior do que o princípio masculino, ela vai depender piamente do seu marido. Agora, se a mulher tiver, que é o que está acontecendo hoje, uma mente com o princípio masculino muito mais fortalecido, ela vai dominar a mente do homem que está ao seu lado, submetendo a uma posição errônea na constelação. O homem está à direita, ele precisa empoderar-se tanto do feminino quanto do masculino para não ser um animal, né? Um homem que bate, um homem que agride um homem, ele tem esse desequilíbrio nas balanças da sua mente e ele age muito mais com o instinto do que com a parte feminina da sua mente. Então, é exatamente isso que eles querem dizer. Em todos os princípios, se não houver equilíbrio, se não houver uma sabedoria, nós não andamos em mais essa experiência pós-dilúvio e a ruptura que vai acontecer no final, ela vai acontecer no final, isso não é pregação de bíblia, de evangélico, ela vai acontecer no final. Então, mais o estado disso tudo aqui vai depender de como nós passamos por esse entremeio. criou, vivenciou, morreu e terminou. Então, este meio aqui é que depende de nós para que o mundo descrie, desmaterialize e se crie novamente num patamar mais elevado e não num patamar mais destrutivo. Porque em Atlântida no final de Atlântida houve muita distorção. Então, esse meio aqui também não foi um meio poderoso. E se nós olharmos para o mundo todo, nós vamos ver que vai depender bastante de nós para que isso gire. Ok? Vome, namastê, agora estou viajando para Florianópolis, vou numa vivência descansar e depois estarei esperando minha turma aqui no 7 de setembro com muito amor, o trabalho está lindo, o reiki unificado está maravilhoso, ontem à noite eu fiz, recriei a iniciação que vai potencializar mais todos nós. Então, veio uma etapa para o reiki que teve um sucesso enorme no início, teve um meio que foi decaindo e agora ele sobe novamente num patamar bem mais elevado. Deu certo com o reiki, vai dar certo com o mundo. Amo vocês, namastê, gratidão profunda.